Oi, galera! Vamos cantar! 1! Wir haben uns mitemorien. 1! Wir können uns left alone. 1! Wir sind mit Михaub看到 sich. Quando a gente mais tenda... Saanai? Saanai? Dei taai! Quando a gente mais tenda... Quando a gente mais tenda... Saanai? Quando a gente mais tenda... A few moments later... Para, G! Why? Quando a gente mais tenda... A few moments later... Para, G! Para, G! Para, G! Para, G! Cair! Bob! Diga! Quando a gente mais tenda... Saanai! Saanai! Dei taai! Di taai magbago... Di taai dumabago... Kailanman... 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 Nasaanman... Nasaman... Eita! Ae! A few moments later... Isso é põe demais! Não paga não! Não, isso é põe demais! Isso é põe demais! Não paga não! Não, isso é põe demais! Não paga não! Não, isso é põe demais! 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 Obrigado.